Olá pessoal, aqui é Helder Queiroz. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Estamos aqui para iniciar um grande projeto das nossas vidas. Nós vamos ensinar as pessoas a operar criptomoedas, porque nós acreditamos que é um grande investimento. Agora vem aqui comigo para um papo sincero. Não existe dinheiro fácil e rápido. E não acredite em ninguém que te prometa isso. Devemos acreditar, sim, no estudo, na dedicação e no treinamento. Além disso, temos que acreditar que o mundo é muito cruel. E para a gente entender isso, basta olhar quatro características da vida que influenciam diretamente nos investimentos e também no mundo das criptomoedas. A primeira delas é a volatilidade, ou seja, a grande velocidade com que tudo muda e se transforma. A segunda é a incerteza. Ninguém pode garantir 100% que um fato irá acontecer. E a terceira é a complexidade. O mundo é conectado e um fato isolado pode se transformar numa grande crise mundial rapidamente. E a quarta característica da vida é a ambiguidade. Uma mesma coisa pode ter sentidos distintos para pessoas diferentes. Agora vamos associar essa realidade às criptomoedas. A volatilidade. O preço de uma criptomoedas pode variar significativamente em pouco tempo. A incerteza. Nem os maiores investidores do mundo afirmam com 100% de certeza que o preço de um ativo vai subir ou vai cair. A complexidade. As operações com ativos envolvem aspectos técnicos, subjetivos e principalmente psicológicos. A ambiguidade. Se nós dois olharmos para esse gráfico do Bitcoin, poderemos ter diferentes conclusões. Ficamos por aqui então deixando algumas perguntas para você. Você está fora das criptos porque tem medo? Porque desconhece? Não conhece completamente os assuntos sobre elas? Sabe o momento de comprar e de vender? Responder essas perguntas faz parte da nossa missão. O nosso objetivo aqui é abrir essa caixa preta para te mostrar como operar de forma mais segura. Um forte abraço. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Tchau, tchau, tchau!